Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Inverte em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração São Pedro não ama mais ninguém Mas amulha mais ninguém Mas amulha mais ninguém Mas amulha mais ninguém Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz